Sinal de Alerta Lorieff ganha a Mostra Gaúcha de Curta-Metragens. O filme Sinal de Alerta Lorieff foi o vencedor do Prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas, dentro da programação do festival. Dirigido por Frederico Restore, o curta levou a categoria de Melhor Filme e também foi premiado como Melhor Montagem. A cerimônia de entrega foi realizada na noite de ontem no Palácio dos Festivais.